O município de Ouro Preto, em Minas Gerais, já arrecadou este ano mais de R$ 38,5 milhões com a CEFEM, tributo cobrado sobre as empresas que exploram a mineração. No entanto, especialistas e parlamentares apontam que os municípios mineradores poderiam receber mais, caso a fiscalização e cobrança da Agência Nacional de Mineração, a ANM, fossem mais eficientes. A ANM sofre com bloqueios do orçamento desde 2018. Com isso, tem dificuldade para cumprir as suas obrigações como regular, fomentar e fiscalizar o setor mineral. Para mudar essa situação, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que visa proibir o governo federal de bloquear o orçamento da agência. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é a favor da proposta. O parlamentar acredita que garantir mais recursos à ANM fortalece os municípios que dependem da mineração. As cidades mais desenvolvidas, com mais qualidade de vida e mais felizes do mundo são aquelas em que a mineração é uma atividade econômica que garante o retorno, especialmente na saúde, na educação, no meio ambiente e em todas as áreas do desenvolvimento econômico e social. De acordo com a Associação Brasileira de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, a agência possui apenas sete fiscais para os mais de 2.600 municípios que têm atividade de mineração no país. Ex-presidente e atual consultor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico da AMIG, Valdir Salvador, acredita que há centenas, talvez milhares, de empresas clandestinas que não pagam a CEFEM. Existem inúmeras empresas no Brasil que, em 30 anos, nunca receberam nenhuma fiscalização geológica e nem financeira. Ninguém foi conferir nunca se a empresa recolhe, se ela recolhe correto, como que ela traz a cena lavra, se o plano de aproveitamento econômico dela, que se chama PAI, está sendo exercido com competência. O projeto de lei que proíbe o bloqueio de recursos da ANM está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Reportagem Felipe Moura. O projeto de lei que proíbe o bloqueio de recursos da ANM está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O projeto de lei que proíbe o bloqueio de recursos da ANM está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.